O Universal, jornal mineiro de maior prestígio da primeira metade do século XIX, surgiu em Ouro Preto em 1825. Desde o começo era tido como propriedade de Bernardo Pereira de Basconcelos, o que o mesmo procuraria desmentir mais de uma vez, através de notas publicadas no próprio Universal. No entanto, era ali que publicava seus artigos destinados ao público mineiro e a identidade de seus pontos de vista com as matérias publicadas seria absoluta até 1837. Naquele ano, enquanto Vasconcelos se afastava dos liberais para liderar o chamado regresso, que daria depois origem ao Partido Conservador, o Universal consolidava-se como um dos mais importantes defensores do ainda embrionário Partido Liberal. Bernardo Pereira de Basconcelos nasceu aqui em Ouro Preto, neste imóvel situado diante da Casa dos Contos, onde sua influente família morava. Formado em Coimbra, elegeu-se deputado à Assembleia Legislativa em 1826, começando a carreira que o tornaria o mais notável político de seu tempo. Ele foi o grande artífice do ato institucional de 1834, que modificou a Constituição, tornando-a mais liberal e federalista, como era o desejo dos liberais. Já metamorfoseado em conservador, voltaria a modificá-la, em sentido contrário, quatro anos depois. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Bernardo Pereira de Basconcelos foi o orador mais temido de seu tempo, realçando seus argumentos com a ironia e o sarcasmo que sabia manejar bem. Armas de que também se valeria na imprensa, a qual sempre recorreu, tendo influído sobre razoável número de periódicos do Rio de Janeiro. Destes merece destaque o 7 de abril, mais agressivo Pasquim da regência. Personagem de algumas das primeiras caricaturas impressas no Brasil, Basconcelos foi também, ele mesmo, um caricaturista da palavra, demolindo seus adversários com apelidos e versinhos cruéis que publicava na imprensa.